Olá, incríveis espectadores! Bem-vindos ao Pioneiros do Sucesso, eu sou o seu apresentador, Dani, e estou empolgado por tê-los aqui. Hoje, temos um tema poderoso para explorar juntos, a psicologia da autossabotagem, por que nos autossabotamos? Então, se você já se sentiu como se estivesse se atrapalhando, não se preocupe, porque vamos mergulhar nas razões por trás desse comportamento e aprender como superá-lo. Se você está pronto para crescimento pessoal e autoconhecimento, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo inspirador no futuro. Agora, vamos direto ao assunto! Número 1 – Falta de autoestima Tudo começa com a forma como nos enxergamos Quando falta autoestima e confiança, nos contentamos com menos do que realmente merecemos. Se você passou por tabus ou negligência na infância, essas mensagens negativas podem ter afetado sua autoestima. Mas não se preocupe, reconhecer esse padrão é o primeiro passo para se libertar dele. Você é capaz de coisas incríveis! Número 2 – Medo do sucesso O sucesso pode ser intimidante, e o medo dele pode nos impedir de alcançar nosso verdadeiro potencial. Podemos duvidar das nossas habilidades ou nos preocupar com como o sucesso pode mudar nossos relacionamentos. Mas lembre-se, você merece o sucesso, e é mais do que capaz de lidar com ele. Abrace suas conquistas e deixe que elas te impulsionem. Número 3 – Medo do fracasso O fracasso é uma parte natural da jornada rumo ao sucesso. Mas às vezes, deixamos o medo do fracasso nos impedir de sequer tentar. Aceite a possibilidade de fracassar como uma oportunidade para aprender e crescer. Tomar riscos é essencial para o progresso, então não deixe o medo te segurar. Número 4 – Familiaridade Todos nós gostamos do conforto da familiaridade, mesmo quando isso nos impede de progredir. Mas lembre-se, o verdadeiro crescimento acontece fora da zona de conforto. Abrace novos desafios de braços abertos, e você ficará surpreso com o que pode alcançar. Número 5 – Pensamentos inconsistentes ou conflitantes Nossos pensamentos influenciam nossas ações, mas pensamentos conflitantes podem nos deixar presos e sobrecarregados. Quando isso acontecer, tire um tempo para refletir sobre seus valores e crenças. Abrace a clareza, e ela te guiará para as decisões certas. Número 6 – Pressão social ou de pares É natural querer se encaixar, mas não às custas de nossos sonhos e valores. Seja fiel a si mesmo e certe-se de pessoas que apoiam e incentivam você. Autenticidade gera sucesso. Número 7 – Necessidade de controle Sentir a necessidade de controlar cada resultado pode levar à autossabotagem. Abraça o desconhecido e esteja aberto a resultados inesperados. Às vezes, as melhores experiências surgem quando abraçamos a incerteza. Muito obrigado por se juntarem a nós nessa jornada de autoconhecimento e crescimento. Lembre-se, a autossabotagem é algo que todos nós podemos superar com autoconsciência e disposição para mudar. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de clicar no botão de curtir e compartilhá-lo com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Para mais conteúdo inspirador e insights sobre desenvolvimento pessoal, clique no botão de inscrever-se e ative o sino de notificações. Vamos construir uma comunidade de pioneiros do sucesso, apoiando uns aos outros em direção à grandeza. E lembre-se sempre, você tem o poder de mudar sua história. Abrace seu valor, seus sonhos e não tenha medo de brilhar intensamente. Eu acredito em cada um de vocês. Até a próxima, continuem buscando sucesso e sejam incríveis!